Nova atualização de setembro de 2022 chegando para o Xbox com recursos bem legais. E vamos falar também sobre o novo controle Elite Wireless 2, tá? Que tá chegando com novas cores e mais barato. Tá no ar mais um Rale News, edição feriado. Fala comigo, meus amigos ralezeiros, como é que cês tão? Tudo bem? Aqui é o Leo, seja bem-vindo ao blog Ralei. Se você ama Xbox, clica agora no botão inscrever-se, beleza? Galera, é o seguinte, vamos começar de cara falando sobre o novo controle Wireless do Xbox, o Wireless 2, tá? Que tá chegando aí. Mudou muita coisa, Leo. Cores, mudaram cores e principalmente preço mais barato. E a gente vai falar sobre ele agora, se liga aí. A Microsoft anunciou o novo controle Xbox Elite Wireless Series 2, mas agora ele vai vir bem mais barato, tá? Bem mais barato, sim. A Microsoft falou que o controle Elite Core de 129,99 dólares, convertido diretamente da 682 reais, é quase dente ao controle Elite Series 2, tá? Diferindo fisicamente apenas com o seu corpo branco, puimbo rachado e travas de gatilho mais curtas, tá? Ele suporta o mesmo mapeamento extenso do controle por meio do aplicativo Xbox para PCs com Windows e consoles Xbox. Funcionalmente é o mesmo gamepad por 50 dólares a menos, tá, galera? Então, de verdade, esse valor aí, por um preço mais barato, se a gente conseguir achar aqui no Brasil até por 900 reais, coisa que eu acho muito difícil, mas vai que, né? Vale muito a pena pegar. E ele ainda vem aí com o cabo USB tipo C, uma case e analógicos também, a parte chavinha de regulagem. Então, é aquele tipo de coisa, ó, por exemplo, o meu controle Elite Series 2, ele tem exatamente, acho que dois anos, dois anos e meio, se não for mais, acho que uns três anos ele deve ter. Eu tive o problema dele, como eu sempre falo pra vocês aqui, ó, Esses botõezinhos aqui que você regula o Trigger Stop, que é isso aqui, ó, que ele encurta na hora de você atirar ou mirar, por exemplo, eles sumiram, eles caíram e nunca mais eu vi, deve ter sido aspirado pela casa. E o RB e o LB dele, na época que eu jogava Fortnite, ele lascou. Então, eu tive de mandar pra manutenção e tá tudo certo, não soltou tirando mais peça e é isso. Mas tem muita gente que reclama. E tomara que esse Elite Series 2 novo, né, ele seja aí melhor, né, seja mais bem construído. Mas vamos ver com o tempo, né? Ah, e antes da gente ir pra próxima notícia, porque tem atualização, clica no like aí pra mim, cara, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Isso ajuda muito o canal a crescer. Bora lá. Senhoras e senhores, acabou de chegar uma atualização pro Xbox Series X e S. E nessa atualização tá sendo adicionado supressão de ruídos como respiração em música. Sabe aquele amigo seu, com certeza você tem aí, que joga com ele, que você... Pois é, o Loan Gameplay, ele vai ser excluído aí do grupo, porque ninguém aguenta aquela respiração, aquela fungada no ouvido. Pois é, essa atualização vai corrigir isso também. Bora ver o que mudou. A Microsoft lançou uma nova atualização do sistema pra Xbox Series X e S, que introduz supressão de ruído para bate-papos no jogo, um recurso a muito solicitado pela comunidade. Esse recurso remove ruídos irritantes, como cliques de botões e outros sons ambientes durante um bate-papo em grupo por voz com outros jogadores. Assim que a atualização estiver instalada, a opção estará ativada por padrão, mas se você quiser, pode desativá-la no painel de opções, grupos e bate-papos, tá? A Microsoft falou que adicionou supressão de ruído e bate-papo em um grupo nos consoles do Xbox Series X e S para ajudar a remover ruídos indesejados, como cliques de gamepad, respirações e ruídos de fundo de seus chats, diz a nota de atualização. Ele falou o seguinte, ó, eles falaram também, Agora os amigos com quem você compartilha clipes de jogos e capturas de tela podem não apenas assistir às suas capturas, mas também começar a jogar em seus dispositivos móveis ou PCs imediatamente com jogos na nuvem. Alguns jogos exigem o Xbox Game Pass Ultimate para jogos na nuvem. Basta clicar em jogar e comece a jogar diretamente em um navegador, tá? A capacidade de iniciar um jogo instantaneamente, visualizando uma captura compartilhada por amigos, então acabou de chegar, viu? Então, meus amigos, já respondem pra mim, eu quero saber quem de vocês já atualizou e você. Tá feliz com esse tipo de atualização? Isso te incomodava? Relata aí, o que era chato pra você quando você estava em grupo no Xbox? Responde que eu quero saber. Já imaginou nunca mais ter que gastar um centavo com pilha pro seu controle do Xbox? Eu tenho a solução pra você agora. Eu vou te dar quase 100 reais de desconto pra você adquirir um kit Play and Charge com duas baterias e autonomia pra até 18 horas de jogatina. Ah, esse desconto é por tempo limitado, então pra você adquirir o seu agora, é só clicar na descrição desse vídeo, no primeiro link, e garantir logo o seu kit Play and Charge. Corre, porque tá acabando.